Galo, galo Nesta quarta-feira o elenco alvinegro trabalhou forte visando ao próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro que acontece domingo em Curitiba contra o Atlético Paranaense O time está em sexto na competição e conquistou sete dos últimos nove pontos É sempre bom começar bem o Campeonato Brasileiro Já vivi um momento muito feliz sendo campeão E isso marca muito a vida do atleta Porque você sempre quer conquistar de novo Porque é uma competição maravilhosa No qual ela te leva a Libertadores Ela te dá o título nacional do país De 20 equipes só uma leva Então você começar bem é muito importante E você manter uma sequência fora de casa boa é melhor ainda Porque dentro de casa você fazendo seu papel e fora você conseguindo pontos Isso é muito importante para essa competição Tivemos um saldo até que positivo nesses últimos quatro jogos Perdendo a primeira rodada Mas depois tendo uma sequência difícil Mas conseguimos conquistar sete pontos de nove depois na sequência E depois na Sul-Americana fizemos um bom jogo também Ano passado o Galo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 na Arena da Baixada No domingo o time vai em busca da primeira vitória fora de casa na edição 2018 No Brasileiro agora mais uma sequência forte Com equipes que dentro dos seus domínios são agressivas Onde nós estamos estudando bastante para que a gente consiga repetir bons jogos E conquistar o máximo de pontos possível Principalmente fora de casa E manter esse bom padrão dentro de casa Para que a gente consiga sempre evoluir na tabela E para que a gente consiga repetir bons jogos E para que a gente consiga repetir bons jogos